A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui no Complexo Alemão Com três grandes personalidades locais Sérgio Pugliese, Júnior e Wagner Conhecido como Bororó Bororó Esse momento aqui é histórico para o Rio de Janeiro Porque nós temos aqui Uma pessoa que nasceu no asfalto Que local? Santa Tereza, bairro de Malandro Você também? Nasce em Ramos No Complexo Alemão O Wagner é aqui do Complexo Alemão Como é que foi Wagner para você Que nasceu aqui no Complexo, imagino Receber o Projeto Aquários É uma presença muito importante É uma coisa única que a gente estava acostumado Só ver e ouvir pelos meios de comunicação E hoje está se tornando realidade Hoje a gente pôde apreciar Essa cultura Que o povo do Alemão não estava acostumado a ver Verdade E você, Júnior, que circula pelo Grandmont Internacional Agora aqui no Alemão Olha, Jorge Primeiro eu acho que você Esqueceu de falar um pequeno detalhe Você tem três personalidades Tem quatro aqui Esqueceu de você, né? Eu sou uma Uma grande personalidade Está aqui Fico muito feliz em vê-lo aqui Pra mim O que mais valeu a pena Com todo o respeito do Aquários Foi ter Jorge Antônio Barros Não é, Puglesi? Aqui conosco Uma pessoa que prestigia poucos eventos Está aqui hoje Então Agora, respondendo a sua pergunta Estou muito feliz Primeiro porque Esse mesmo campo aqui Já teve o senhor da Marisa Monte Do Caetano Do Gil Do Rafa Grandes artistas Grandes nomes Tocaram aqui Esse local É um local Acostumado de grandes eventos Mas O Aquários aqui Tem um simbolismo Muito grande Primeiro da mesma estrutura Da Praia de Cotabana Da Quinta Pra que na favela E acho que é fundamental O Globo É cada vez mais envolvido Nessas comunidades do Rio Pacificadas e inpacificadas Então A gente hoje Primeiro que é uma Diga E pra nós É fundamental Que ações como essa Começam cada vez mais Bom, eu devo confessar também Não diante das câmeras Em Pugliese Que eu estive aqui no Alemão Quando não era pacificado ainda Num show promovido Pelo Afroreg E fui trazido aqui pelo Júnior Naquela noite Fugindo do segundo clichê No jornal É uma confissão Que eu estou fazendo aqui agora Notável, né? E é bom dizer Que o Jorginho Ainda está aqui Ele é tão famoso Que teve um momento Que ele estava do lado Do lado maestro E alguém aqui perguntou Quem é aquele cara Do lado do Jorge Antônio Alves Que ele está do lado da manhã Que ele está do lado do Jorge Antônio Alves Que ele está do lado do Jorge Antônio Alves Obrigado.